Este é o programa Agro e Negócio e o assunto agora é tecnologia, startups, agritech, novidades, disrupção. Pois bem, a ciclo, aceleradora Agritech, local que tive a satisfação de trabalhar desde a ideia inicial, inauguração e o primeiro ano da empresa, lançou o edital para as novas startups. Os investidores estão oferecendo 2 milhões de reais que serão aplicados pela aceleradora Ciclo. Bom, em resumo, se você tem um bom projeto, uma startup já em funcionamento, ligada ao agronegócio, obviamente, e se dispõe a ir para Luiz Eduardo Magalhães, na região oeste da Bahia, lá que é um dos maiores celeiros do agro brasileiro, procure saber sobre o edital da Ciclo Aceleradora Agritech.